O tipo inseto, muito conhecido por ser um doce, se não o tipo mais fraco. Sabendo disso, indo para a região de Jotô, não tínhamos tantas opções. Além do mais, teríamos que enfrentar um líder de ginásio que nos dava super efetivo. E o campeão da região possuía o tipo voador em todos os seus pokémons. Contra tudo e contra todos, sem usar nenhum item em batalha e com a regra de level cap, será que... dá pra zerar Pokémon Half Gold usando só o tipo inseto? Acordamos em uma bela manhã e descendo as escadas da nossa casa, Nossa mãe nos conta que o professor local queria me pedir um favor, ir até o senhor Pokémon e pegar um ovo misterioso para ele. Para não irmos sozinhos, eles nos dão o nosso inicial de jornada. Ladybug, no meio de Ceteuxim, um grande apoiador direto aqui do canal. Por falar nisso, se você tiver o troco que sobra do pão, você pode me ajudar se tornando membro e ter acesso a vários benefícios como o Discord aqui do canal. Por outro lado, não se esquece de se inscrever aí, é de graça e me ajuda demais. Continuando, fomos até a rota 30 buscar o ovo misterioso e quando estávamos no caminho de volta, encontramos com o nosso rival pela primeira vez. Começamos uma batalha imediatamente. Ele revela seu inicial Sindacqueel, que por ser do tipo fogo, seria um grande problema para nossa equipe no futuro. Mas, nesse momento de jogo, foi só deixá-lo confuso e investir algumas vezes para derrotá-lo. Completando o favor para o professor da minha cidade natal, eu sigo meu caminho até chegar em Violet City, onde decido fazer uma parada e capturar dois Pokémons. Caterpie, que nomeou de David, e uma pequena Spinarak, que no meio de não sei. Apesar de já estarmos com metade da equipe pronta, não tínhamos muito poder ainda. Mas, uma coisa que não nos faltava era força de vontade. Por isso, decido treinar bastante a equipe pela Bellsprout Tower, até nossa pequena larva evoluir para Metapod. E, em seguida, rapidamente também evolui para Butterfree. Depois de colocarmos toda a nossa equipe até o level cap, era finalmente hora de enfrentar um dos nossos maiores desafios. Líder de ginásio, Faulkner, do tipo voador. A batalha começa com PJ e Spinarak em campo. Ambos fazem uma trocação de golpes, mas no turno seguinte, o adversário diminui minha precisão, e o erro em Scareface. Felizmente, conseguimos acertar em seguida e envenenar a ave. Ela continuou com a mesma estratégia, usando o send de ataque, mas como ele já estava com veneno, foi só questão de tempo até finalmente PJ cair. Faulkner manda seu Ace. Pedioto, que derruba nossa aranha com uma única investida. Coloca agora a Butterfree, que consegue acertar um Sleep Powder e atacar no turno seguinte. Mas não tirávamos muito dano. Porém, a sorte se mostrava ao nosso lado dessa vez, já que Pedioto ficou quatro turnos seguidos dormindo. No quinto, ele acaba acordando, mas sem conseguir devolver dano o suficiente, ele é derrotado. Nos dando a primeira insígnia da região. É, eu confesso que se o ginásio do tipo voador não fosse o primeiro e tivesse mais pokémons com nível mais alto, ele seria um desafio e tanto. Mas como isso não é o caso... Seguimos nossa jornada pela rota 32, e atravessamos a Caverna Union. Chegando enfim em Azaleia Town, onde encontra uma movimentação suspeita de umas pessoas com roupa preta. Era a equipe Rocket, cortando a cauda dos Slowpokes para vender. Depois de passar o sarrafo neles, eu começo um treinamento intenso para podermos enfrentar a próxima líder de ginásio. Nossa rival do tipo inseto, Bugsy. A batalha começa com Scyther e Ladybug. Já começamos perdendo muita vida com um quick ataque adversário, mas colocamos um Reflect em campo, que nos permite sobreviver por um pouco mais de tempo. Porém, não conseguimos devolver nenhum dano ao Lovadeus adversário. Coloca agora Spinarak, que tanca muito bem graças ao Reflect e consegue dar um dano com o Nightshade. Porém, depois da nossa barreira psíquica acabar, perdemos bastante vida, ficando no limite e acertando mais um ataque antes de cair. Minha última esperança entra agora na batalha. Butterfree. Precisava de derrotar 3 pokémons. Scyther comete o erro de não atacar e diminui nossa defesa. Breche necessária para acertarmos um Sleep Pounder, deixando o adversário no limite. Mas ele acaba se curando totalmente com uma poção. Porém, esse era o Scyther mais preguiçoso que eu já vi. Ele fica dormindo por vários turnos e acaba caindo eventualmente para um bater de asas na nossa borboleta. Agora sobrava somente dois casulos, que não podiam fazer absolutamente nada e acabam caindo para um golpe cada. Nos dando a segunda Insigne, nos provando contra a nossa rival do tipo inseto. Por falar em rival, saindo do ginásio, Silver nos para e nos desafia novamente. A batalha começa com Ghastly e Ladybar. Eu tento colocar um Nightscreen no campo, mas acabo tomando um Minlock, prendendo minha Joninha e fadando seu destino naquela luta, depois do fantasma Walmoth Sword sacrificando metade da própria vida. Mando agora Spinarak, usando um Nightshade e Ghastly caía. Mas agora entrava o nosso grande problema. O evoluído Quilava, que usa um poderoso Ember e... Nossa Aranha sobrevive com um fio de vida e usa um essencial Scarface antes de cair no turno seguinte com um Quick Attack. Mando minha Butterfree, que mais uma vez é a nossa última esperança. Consigo ser mais rápido e colocar o Teixugo Flamejante para dormir. Graças a isso, fica atacando, mas ele acaba acordando e comete o erro gravíssimo de diminuir a nossa defesa ao invés de atacar. Nos permitindo acertar mais um Sleep Powder e finalizar Quilava depois de dois golpes. Agora entrava o último de Silver também. Zubat, que até sobrevive para o super efetivo com Fusion 1, mas cai no próximo turno. Agora era hora de entrar na Arlex Forest, uma floresta lotada de insetos. Ensino a Redbut para a minha Joaninha, que nos permite cabecear árvores até cair um Heracross delas. E eu capturo imediatamente no meio de Duplex. Um membro panguru-mestre do canal. Assim como no finalzinho daquele matagal, eu acabo encontrando um Paras, que captura o nomeio de Priscila. Chegando na cidade de Goldenrod, eu paro para treinar bastante nossa equipe novamente, que resulta no nosso inicial Ladyba evoluir para Ladyba. Depois de um longo e árduo treinamento do time, estávamos prontos para enfrentar Richney, líder do tipo normal. A batalha começa com Clefairy e Ladyba no campo. Como sempre, eu coloco Reflect, que permite tancar sem problemas os golpes adversários. No turno seguinte, acerta um McPunch crítico, que deixa o oponente no amarelo. A bola rosa usa Mimic e aprende McPunch. Em seguida, eu atendo finalizar com Redbut. Não é o suficiente, e o nosso Pokémon acaba ficando apaixonado por causa do Q-Charme. Temos uma longa trocação de golpes, até eu finalmente ter a chance novamente de derrotar Clefairy. Mas ficamos imobilizados duas vezes e fomos de base. Coloca agora Paras, que leva um Double Slap e aguenta facilmente derrubando Clefairy com um Bullet Seed. Porém, entrava agora a grande ameaça, Miltank. Ela usa um Stomp, mas conseguimos a colocar para dormir. Ela se cura do sono com uma Berry e no turno seguinte nos deixa no fio de vida. Mas fica envenenada com o nosso Effect Spore. Cedo ou tarde, a vaquinha cairia para o veneno. Mas ela usa um perigosíssimo Roll Out, derrubando nosso pequeno Cogumelo. Manda imediatamente Heracross, que consegue tomar o ataque de pedra facilmente e tirar muito dano com o Brick Break. E somando com o veneno, deixa Miltank com literalmente um de vida. Agora levamos mais um Roll Out, mas seguramos firme e finalizamos aquela batalha, nos dando a terceira Insígnia de Jotô. Indo em direção norte, eu chego no paraíso dos treinadores de inseto. O concurso de captura desse tipo. Eu acabo pegando um Scyther e ganhando o concurso. O nomeio de Jus. Tamo junto, irmão. Chegando na rota 36, eu me encontro com uma árvore estranha no caminho. Depois de regalo, ela se revela ser um Sudoudo. O mando de Vasco acaba chegando em Ecruteak. Treina um pouco o novo membro, para se igualar à equipe e voar até a Torre Queimada, onde tem mais uma batalha contra o nosso rival. Ele, como sempre, manda seu Ghastly, que não aguenta um único pursuit do nosso estreante Scyther. Quilava entrava na batalha, então usa um Will Turn e coloca o Lady no campo, que quase não sobrevive a um Flame Will, mas consegue colocar um Reflect. Caímos eventualmente, mas o trabalho da nossa Joaninha estava feito. Manda o Butterfree. O oponente diminui minha precisão e faz com que eu erre meu Sleep Pounder, permitindo eu atacar no próximo turno com o Ember, tirando metade da nossa vida. Erramos o golpe de novo, e dessa vez eu tive que fazer uma escolha difícil. Sacrifico o Spinarak para voltar com a nossa Borboleta, sem um Nerf na precisão. Mas... tomamos um Flame Will e... Sobrevivemos no limite da vida e colocamos aquele Texugo para dormir. Finalmente, a sorte volta para nós, e ele fica dormindo tempo suficiente para Butterfree o derrotar. Entra agora a Magnemite. Eu uso o Sleep Pounder e troco para a Heracross, que o finaliza com um só Brick Break. O último Pokémon de Silver é seu Zubat, que Tango Horn Attack nos dá um 4x super efetivo wing attack. Porém... Sobrevivemos com um de vida e finalizamos finalmente aquela luta contra o nosso rival, que por sinal estava dando dificuldades e nem tinha seu inicial evoluído ainda. Continuando, eu treino meus Pokémons que resultam no Spinarak evoluir para Ariados. Enfrentaríamos agora o líder do tipo fantasma, Morty. A batalha começa com Ghastly e paras no campo. Por algum motivo, o adversário usa Spite e o coloca para dormir. Tento dar algum dano com Bullet Seed, mas o estácio do nosso pequeno cogumelo não era lá essas coisas. Por isso, troco para Ariados, que usa um Shadow Sneak e deixa o fantasma no limite da vida. Morty até tenta se curar com uma poção, mas de nada adiantou, já que com dois golpes ele ia ao chão. O próximo a entrar em campo é Haunter. Ele toma um Shadow Sneak também e acaba se auto-finalizando no Curse. O ex do líder então é revelado, o poderoso Gengar. Só que fica o meu paras e coloco as telas de defesa no campo com o Leyden. Eu faço uma troca e mando o Scyther no campo. Aguentamos de bom o Shadow Ball e devolvemos um poderoso por suíte, mas Gengar também prova ter garra sobrevendo com um fio de vida e nos colocando para dormir em seguida. O widescreen acabava também, que resulta em tomar musica para o golpe adversário. Mando o Leyden na batalha e tento colocar mais uma tela de defesa especial, mas... O fantasma é mais rápido e nos oblitera. Ariados entrava em campo então. Avanço com o Shadow Sneak, porém Gengar se recusava a cair e usa mais uma bola sombria, mas... Ariados sobrevive com literalmente um de vida ao ataque do fantasma e o derruba com mais um golpe. A última esperança de morte é mais um Haunter. Nossa Aranha, mesmo com pouquíssima vida, ainda consegue tirar forças para acertar mais um Shadow Sneak, deixando o oponente no amarelo. Caímos em seguida, mas agora foi só colocar Butterfree e usaram o último Psybeam, que nos concede a quarta insígnia da região. Saindo do ginásio, sigo meu caminho até chegar em Olivarn. Subo a torre de vigia da cidade e descubro que tem uma Anfros doente precisando da minha ajuda. Por isso, vou surfando até a cidade de Sienwood para pegar um remédio e aproveito para passar no ginásio da cidade. Porém, como meu time precisava de um treinamento, eu começo a derrotar vários pokémons nas águas ali perto até meu Paras evoluir para Paraset. Agora sim, estávamos prontos para enfrentar o líder Chuck, do tipo lutador. A batalha começa com Primeape e Legend no campo. O adversário buva sua evasiva e eu coloco um Reflect como sempre. Troco rapidamente para Heracross e o macaco lutador diminui minha defesa duas vezes e toma um Area Waste que o deixa no amarelo. Agora era só atacar novamente, mas... Tomamos dois flint seguidos para Rockslides e perdemos nosso Besouro. Coloco agora Paraset que também toma um flint e acaba caindo se nem sequer se mexer. As coisas estavam ficando complicadas naquela batalha. Primeape estava simplesmente limpando nossa equipe. Minha Aranha consegue o deixar envenenado, mas ele se cura totalmente e a leva também. Assim como o Leijan. Entra na batalha então Scyther que consegue acertar um crítico e derrubar finalmente o macaco lutador. Mas o Ace de Chuck entrava em campo agora. Poli Ref que até perde bastante vida antes de derrubar o nosso Louvadeus. Coloco minha última esperança. Butterfree que tomou hipnose e fica dormindo até eventualmente ser derrubada. É, essa luta era marcada como a primeira derrota do desafio. Mas sem desistirmos seguimos firmes em tentar novamente. A batalha ocorre exatamente igual a primeira. Porém dessa vez Heracross consegue atacar por uma segunda vez e finalizar pro Armape antes que ele limpe o nosso time. Poli Ref entra em campo novamente e toma um Area Waste devolvendo o Body Slam. Coloca agora a Legend. Usa a estratégia das barreiras de defesa e troca para Parasect que fica paralisado por causa do golpe adversário. No turno seguinte tankamos um Surf facilmente e devolvemos alguns Bullet Seeds. Ele se cura e faz uma trocação de golpes com o nosso cogumelo até enfim o derrubá-lo. Era hora de mandar Ariados e apesar de perdermos metade da vida conseguimos devolver muito dano com o Night Shade. No próximo turno vem mais um Surf porém... Sobrevivemos com 2 de vida nos permitindo deixar o sapo lutador no limite mas ele se cura totalmente de novo. Avanço com alguns Shadow Sneak que não tiram muito dano e nossa aranha vai ao chão. Manda o Legend novamente usa a mesma estratégia das barreiras antes de cair. Coloca o Butterfree em campo porém ele nos coloca para dormir de novo e nossa borboleta não consegue acordar e cai eventualmente. Bem, a situação estava se encaminhando para a derrota novamente tudo estava nas mãos do meu Scyther. Avançamos com um Wing Attack mas não é o suficiente e Polo Ref usa um poderoso Surf. Tancamos e finalmente derrubamos o lutador aquático nos concedendo até então a insígnia mais difícil do desafio. Agora com o caminho livre volta até a doente Anforos e a Kuro fazendo a luz voltar no farol. Usando o meu recém-pego Fly sigo minha jornada até a parte superior direita do mapa de Jotô até chegar na cidade de Marrogane. Estava acontecendo uma confusão com os moradores locais por causa da aparição de um Gareth vermelho e os pokémons estarem agindo estranho em um lago ali perto. Vou até lá derroto o monstro marinho e me encontro com Lens um treinador que aparentava ser muito forte. Ele nos diz que o que está causando todo esse alvoroço eram ondas de rádio. Voltando até a cidade entro na loja local e percebo que Lens estava lutando com funcionários ali e descobrimos que são da equipe Rocket e todos estão por trás disso. Depois de entrar na sua passagem secreta e derrotar todos os capangas e executivos da equipe desligamos as ondas salvando os pokémons que moravam nas redondezas. Decido voltar para Olivine e tentar enfrentar a líder de ginagem do tipo Metal Jasmine. Ela começa com Magnemite mas o pobre Ima não aguenta um único Brick Break de Heracross. Assim como o próximo que vem em seguida. O Ace da Lidere entrava agora. Stilex que até aguenta bem o nosso golpe mas erra o Iron Tail. No turno seguinte resolvo usar um Rock Smash que dá um bom dano e diminui a defesa do usuário. Ele se cura com uma Berry e invoca uma tempestade de areia na batalha. Diminuímos nossa defesa novamente com outro ataque e ela erra novamente. É, não era o dia de sorte de Jasmine que toma mais um Brick Break e nos concede a sexta Insígnia de Jotô. O próximo ginásio era do tipo Gelo então decido pegar o TM Chief que eu tinha pegado no esconderijo da equipe vilã para ensinar nossa aranha e ir direto até a rota 38 onde tentamos achar Magnemite se roubamos um Metal Coat para o nosso Pokémon mais forte evoluir e ficar mais monstro ainda. Scyther se transforma no magnífico Scizor de longe um dos meus Pokémons favoritos do tipo inseto. Com essa nova edição era hora de enfrentar o líder Gélido Price. A batalha começa com o Sil e para a Sect no campo. Ativamos nosso Quick Clown e colocamos a Foca para dormir com o Spore. No turno seguinte ela não consegue dar muito dano com o Ronco e acaba ficando no limite depois de tornar três Bullet Seeds. Foi só usar um Slash para derrotar o primeiro Pokémon de Price que manda dessa vez sua forma evoluída. Jilgong que avança com um super efetivo Aurora Beam mas... sobrevivemos conseguindo o colocar para dormir também. Troco para estrear Scytherin em batalha e deixamos a Foca de Gelo no limite com três Slash seguidos. Ela se cura totalmente com uma poção mas quando ela finalmente acorda já estava no vermelho novamente mas ela se recusava a cair e se cura completamente usando o Rest. De nada adiantaria já que com uma longa sequência de golpes e um último U-Turn finalmente Jilgong ia ao chão enquanto trocávamos para Heracross. Price coloca agora todas as esperanças no seu Palo Swine mas Heracross quebra totalmente essas fagulhas de esperanças com dois Brick Break seguidos nos dando a penúltima insígnia da região assim que saia do ginásio e recebo uma notícia na rádio era a equipe Rocket que estava tentando dominar toda a comunicação da região por meio da central de rádio em Golden Rod. Vou correndo até lá e derroto um por um cada membro da equipe vilã até o nosso rival nos encontrar e nos desafiar novamente. Ele manda seu evoluído Golbat que acerta um poderoso crítico e nos derruba de uma só vez. Coloca o Saison na batalha que tanca muito bem os ataques do morcego e o finaliza com um Slash crítico. Mas nosso maior problema entrava na batalha agora. Cuilava resolva usar um U-Turn tirando um pouco de dano do Texugo Flamejante e trocando para a Leidian. Cuilava avança com um poderoso Flame Will e acerta um crítico fritando a nossa Joaninha. Coloca o Ariados na batalha e acerta um Sucker Punch tirando um pouco de vida do oponente mas quase não sobrevivemos a um Flame Will e no turno seguinte ele usa um ataque rápido e finaliza a nossa aranha. Era hora de voltar com o Sizer e foi só usar um Slash para finalmente derrubar o inicial do rival. Bem, agora a Heracross consegue derrotar Magnemite, Haunter e por fim um Eviol com certa facilidade tirando mais uma vez o rival do nosso pé. Com o caminho livre sigo pela base secreta da equipe vilã que estava localizado no subterrâneo da cidade até me encontrar com o executivo e representante final da equipe Rocket. Arker A batalha para decidir o rumo e salvação dos pokémons começa aqui. Ele manda o Haldor e eu o Legion uso um Reflect que me permite tancar o Fire Fang. No turno seguinte tentamos fazer algo com o Strange mas não conseguimos tirar muita vida do doguinho que nos finaliza. Coloca agora a Heracross que com um único Brick Break espanca a Haldor. Houndoom entra agora buscando vingança pelo seu filhote mas conseguimos sobreviver com metade da vida graças ao Reflect e obliteramos o Cachorro de Fogo com um único golpe. O último pokémon do oponente é Koffin ele tenta diminuir nossa precisão mas a Aerial Ace é um golpe que nunca erra então a bola de gás venenoso acaba caindo nos dando a última das vitórias contra toda a equipe Rocket mas expulsando de toda a região e nos tornando heróis de Jotô. Seguindo agora pelas rotas à direita de Marrogan e eu atravesso uma caverna de gelo até chegar na cidade de Blackthorn onde ficava o último ginásio. Nossos pokémons estavam num nível bem baixo então resolvo fazer uma sessão de um árduo e longo treinamento até estarmos prontos para enfrentar a líder do tipo dragão Claire A batalha começa com Gareth e Sizer Toma um Dragon Rage antes de trocar para Butterfree com o U-Turn Perdemos muita vida para um Bite e não conseguimos devolver muito com o Shadow Ball e no turno seguinte tomamos um Flint que dá a oportunidade para o nosso oponente nos finalizar Mandoreados agora e com dois Sucker Punch Gareth sobrevive no limite da vida nos deixando no amarelo Troca o para Heracross agora prevendo a cura do oponente Tenta acertar um Rock Tomb mas erra dois seguidos perdendo boa parte da minha vida como consequência Acerto o terceiro mas como estávamos muito miado o monstro marinho finaliza nosso besouro Volto com Sizer na batalha Tancamos o golpe de Gyrod mas o finalizamos finalmente Claire manda agora Dragonair De alguma forma conseguimos o derrotar com um único U-Turn trocando para Lady Vem agora mais um Dragonair Nossa Joaninha consegue setar as barreiras como de costume e cai no processo Sizer volta novamente com mais um U-Turn e leva o dragão adversário trocando para Iriados dessa vez Último e mais forte Pokémon adversário entra em campo agora Kingdra que aguenta muito bem ao Saker Punch e obliterar nossa aranha Novamente Sizer entra mas somos mais lentos tomamos um Dragon Pulse e... Sobrevivemos com literalmente dois de vida e conseguimos avançar com um U-Turn deixando o cavalo marinho no limite e trocando para Parasect Tancamos lindamente o golpe adversário e colocamos ele para dormir Volto com Sizer e quando finalizaria o oponente acorda e oblitero o resto do nosso time tomando todas as nossas esperanças porém naquela batalha tivemos muita má sorte e foi por muito pouco por isso resolvo tentar novamente coloco o Heracross de início dessa vez mas o intimidante de Garyld nos ferra acertamos o Rock Tomb mas ele tanca muito bem e me devolve um Dragon Rage em torno seguinte resolvo trocar para Iriados que consegue deixar o monstro marinho com um fio de vida depois de usar alguns Saker Punch mas... cai eventualmente coloco o Heracross novamente o adversário se cura e eu erro o golpe para variar por conta disso caímos também mas conseguimos deixar Garyld no vermelho novamente sem nenhuma velocidade hora perfeita para colocar Butterfree e finalizar de uma vez por todas o monstro entrando o Dragonair conseguimos acertar um crítico Shadow Ball mas ficamos paralisados no turno seguinte o adversário avanza com um Fire Blast mas... sobrevivemos por pouco porém ficamos paralisados e a nossa Barboleta vai ao chão com um Dragon Pulse Sizer entrava naquela batalha derrotando o Dragonair conseguindo acertar um U-Turn no Kingdra que vem em seguida trocamos para Ladyang que invoca Light Screen e desvia de um Hydro Pump atacamos o Cavalo Marinho forçando a sua Citrus Berry tomamos o Hydro Pump dessa vez mas conseguimos tankar nos permitindo atacar novamente e levar outro sem problemas resolvo trocar para Parasect agora e o adversário resolveu usar um poderoso Hyper Beam mas sobrevivemos no limite e como ele precisava recarregar o botamos para tirar uma Soneca nos buffamos com o Growth e ficamos dando Slash e a sorte prova estar ao nosso lado pois o Cavalo Marinho dormia e dormia muito quando ele finalmente acorda ele estava com um fio de vida e avança com o Dragon Pulse mas... sobrevivemos no limite derrotamos Kingdra o último de Clare era Dragonair mas toda aquela performance ainda não era o suficiente para o nosso cogumelo que ativa Quick Claw se mexe primeiro e coloca o dragão para dormir usamos dois Slash seguidos o adversário se cura com seu Shed Skin e nos finaliza com o Dragon Pulse agora não tinha segredo foi só colocar Sizer e finalizar aquela árdua batalha nos concedendo a última das insígnias de toda a região de Jotô e nos deixando apto para participarmos da Elite Four e ter a chance de se tornar campeão saindo do ginásio voamos de volta até a cidade de Ekrutik hoje eu enfrento as Kimono Girls e ganho o item necessário para invocar o lendário Ho-Oh escalamos a sua torre misteriosa o invocamos e capturamos mas agora era hora de entrar na Victory Road onde treino bastante os meus pokémons e no final dela me encontro com o meu rival de jornada pela última vez a batalha começa com Sneasel e Sizer no campo tancamos com facilidade um Fenty Attack e obliteramos com um único Return trocando para Leiden no processo o oponente revela seu inicial totalmente evoluído Typhlosion coloca um Reflect em campo achando que ele ia avançar com Flame Wheel mas ele usa um Lava Plume e frita por completo nossa Joaninha aquele texugo flamejante seria um grande problema para a equipe se o meu Heracross não tivesse acabado de apreender Halfquake que arrebenta o adversário Golbat entrava agora e eu consegui acertar um Rock Tomb e tancaram quatro vezes super efetivo o Arc Cutter muito bem no turno seguinte foi só acertar mais um golpe derrubar o Morcegão o poderoso Cadabra se apresenta e eu troco para Ariados porém tomamos um Psy Bean mas... sobrevivemos no limite conseguimos levar a vantagem com um Sucker Punch derrubando o oponente mesmo destino de Raulter que entrava em seguida então troco para Heracross que estremecendo o chão por uma última vez nos dá a última vitória contra Silver agora sim sem mais essa pedra no nosso caminho podíamos fazer o último treinamento árduo da nossa equipe até o nível 45 não só isso como também fico bastante tempo farmando Half Scales e apostando no Cassino para farmar golpes para os nossos Pokémons a equipe para enfrentarmos o desafio final estava sim nosso inicial Ladeon com Silver Wind Reflect Agility e Battle Pass Butterfree com Psy Bean Sleep Powder Shadow Ball e Bug Buzz Ariados com Thief Pin Missile Shadow Sneak e Sucker Punch Heracross com Rock Tomb Half Creek Close Combat e Swords Dance Parasect com Giga Drain Spore Slash e Growth e por fim Sizer com Wing Attack Swords Dance Excizer e Bullet Punch eu estava muito confiante na nossa equipe então fomos logo enfrentar Will mestre dos tipos psíquicos ele manda chato e eu Ladeon uso uma estratégia interessante colocando um Reflect e me bufando com Agility enquanto eu aguento dois Psychics em seguida eu uso o Baron Pass para colocar Butterfree bufada tomamos o golpe adversário mas devolvemos o poderoso Shadow Ball a ave psíquica se recusa a cair e também nos deixa no vermelho apesar de Will tentar de tudo para curar seu Pokémon ele eventualmente cai entra Jinx no campo que toma mais um Shadow Ball mas sobrevive e finaliza nossa borboleta com um soco de gelo coloca o Ariados e com o Shadow Sneak o oponente era derrubado aí vinha mais um chato que tanca no limite meu Sucker Punch e usa um super efetivo psíquico mas... sobrevivemos com um fio de vida avançamos com mais um golpe e espancamos a ave nossos Pokémons exalavam força de vontade naquela batalha então eu estava mais confiante ainda Slowbro entra e até derrota nossa aranha mas colocando o Parasect o deixamos dormindo e bufamos duas vezes o que nos dá a oportunidade de o derrubarmos com dois golpes Executor era a última esperança do mestre ele usa um Reflect que tanca bastante os ataques do nosso cogumelo e o derruba com dois Psychics retorna o Ledian na batalha e avançando com quatro vezes super efetivo o Silver Wind derrubamos o Coqueiro e derrotamos o primeiro membro da Elite Four cura meus Pokémons agora e sigo para a próxima batalha contra o mestre dos tipos venenosos Koga a batalha começa com o Ariados e Ledian usa a mesma estratégia tancando com facilidade os avanços da aranha e trocando para Heracross deixando sua velocidade bufada usa um Swords Dance e o oponente por causa do Reflect não conseguia fazer muito esse não é o meu caso já que com o Earthquake levamos Ariados e eu pensei que meu Heracross fosse virar uma máquina de matar mas Clombat entra na batalha e se recusa a cair para o Rock Tomb bufado se curando um pouco com uma Barrel e obliterando nosso Besouro com quatro vezes super efetivo o Wing Attack coloca o Butterfree agora e como o Morcego teve sua velocidade diminuída eu finalizo com um Psybin Venomoth entrava em campo e nos deixa confuso mas atravessamos a confusão duas vezes e o derrubamos sem levar muito dano Kuga revela sua parede Fortress troco para Parasect e o adversário fica colocando espinhos venenosos no meu lado do campo o deixo dormindo e mando Ariados para sugar aqueles espinhos mas o inseto do oponente acorda e continua com aquela estratégia e não leva quase nada de dano minha única escolha aqui foi colocar Butterfree e começar uma longa e tediosa trocação de Shadow Balls até eventualmente Fortress cair que pokémonzinho chato deixando isso de lado Mucky entra agora e como eu estava preso no Shadow Ball por causa da Choice Specs eu sacrifico Parasect para retornar com a nossa Borboleta e agora sim usar um Psaibinho deixando com um pouco mais da metade da vida Butterfree se recusa a cair desviando do Gank Shot acertando o poderosíssimo Crit Crit combaterando o Lama Saunus abrindo caminho até o próximo membro Bruno mestre dos tipos lutadores Hitmon Top começa na batalha e usa a mesma estratégia novamente colocando dessa vez Sizer eu consigo usar três Swords Dance como o adversário não conseguia parar o nosso Louva-Deus já era tarde demais usando o Wing Attack o lutador caia com um único golpe assim como Hitmon Lee Hitmon Chang e até mesmo o Ace do oponente Machamp não aguenta o nosso golpe por fim sobra um Onix que foi só usar um Bullet Punch para estraçalhar completamente o Bruno nos deixando a um passo de enfrentar o campeão agora era hora de batalhar contra a Mestra dos tipos Sombrio Karen a batalha começa com o Umbreon e o Ledian abusando da nossa estratégia eu coloco o Oriados mas o adversário fica bufando sua evasiva e esquiva de vários golpes até finalmente acertarmos mas a defesa daquela raposa Sombria era muito alta ela devolve um pouco mais de dano com um Fente Attack no turno seguinte erramos novamente ficamos no Amarelo resolvo trocar para Butterfree e depois de tankar o Fente Attack por algum milagre acertamos um Bug Buzz e o derrubamos Mercall entrava agora e com um super efetivo Plunk nossa borboleta caía mando o Ledian novamente colocando o Reflect usando o Agility sobrevivemos com o Fio de Vida para trocarmos para Sizer com o Battle Pass tankamos o primeiro Plunk com certa facilidade nos buffamos com o Swords Dance mas o segundo golpe que veio acerta um crítico e... sobrevivemos no limite usando o X-Sizer agora e obliterando a ave o Ace da Mestra Houndoom entrava em campo agora e avançando com mais um X-Sizer de alguma forma conseguimos obliterar o Cachorro de Fogo sem ele nem sequer se mexer o próximo a entrar na batalha é Gengar que aguenta o nosso Wing Attack mas... Sizer se recusa a cair desviando de um Focus Blast Karen até tenta se curar mas com dois Ballet Punch seguidos o Fantasma ia ao chão mesmo destino do último Pokémon da Mestra vai o Plume não aguenta um único Wing Attack e cai agora sim era hora de ficar cara a cara como campeão da região Lens o Mestre dos Tipo Dragões ele manda seu Garads e eu como sempre mando Legend e repito a mesma estratégia apesar de tomarmos um bom dano conseguimos e troco para Heracross tomamos um Weatherfall e tancamos suave bufamos com o Swords Dance mas... no próximo turno tomamos um Inesperado Crítico nos obliterando e acabando com nossas estratégias mando Butterfree leva um Ice Fang e bota um Monstro Marinho para dormir e troco no Sizer dou a sorte do adversário ficar dormindo um bom tempo e uso 3 Swords Dance ele finalmente acorda e nos ataca não consegue tirar tanto dano e fica no limite da vida com um Wing Attack Lens se cura totalmente com uma poção e eu cometo o erro de usar Bullet Punch tirando quase metade da vida dessa vez no turno seguinte sobrevive com um fio de vida e leva o Garads finalmente agora entrava Charizard no campo e sendo mais rápido que o nosso Lovadeus ele o finaliza mesmo destino de Butterfree Ariados Legend e por fim Parasect é mais uma derrota e dessa vez não chegamos nem sequer perto da vitória porém havia uma brecha eu começo a batalha novamente e repito literalmente a mesma estratégia mas dessa vez Garios não crita meu Heracross que nos permite acertar um buffado Rock Tomb e derrubar o Monstro Marinho sem nenhuma perda na equipe mesmo destino de Charizard que entrava em seguida o próximo a entrar em campo era Aerodactyl então usando o poderoso Close Combat espancamos a ave para Histórica com um só golpe agora sim a batalha estava indo bem mas entrava o semi-lendário Dragonite no campo e de alguma forma sobrevive a um super efetivo Rock Tomb segura bastante como a Barry e acaba fritando o nosso besouro como o Dragonite estava com pouca vida agora coloca o Ariados que avança com o Sucker Punch mas acaba não tirando muita vida do dragão que nos frita novamente manda o Butterfree que consegue ser mais rápido e ataca também mas o oponente se recusava a cair e nos obliteria com o Outrage porém como ele estava no limite coloca o Sizer e usa um Bullet Punch finalizando finalmente aquele dragão mas para minha surpresa o que entra em campo agora é outro Dragonite troca imediatamente para Parasect que aguenta o Thunder mas no turno seguinte cai para um único Dragon Rush porém por causa do Effect Spore o oponente era envenenado manda o Ledin agora e que usa um Reflect mas é fritado por um Thunder minha última esperança entrava de novo na batalha Sizer que usa um Sword Dance e perde metade da vida para mais um trovão adversário no próximo turno avançamos com o Bullet Punch e contra todas as possibilidades acertamos um crítico derrubando o segundo dragão mas agora eu precisava lidar com o outro e somente com o meu Sizer miado bem a esperança é a última que morre então atacamos com tudo no Bullet Punch e tiramos um pouco menos da metade da vida de Dragonite e ele nos paralisa e no turno seguinte superamos a paralisia e com mais um golpe ele ia ao limite mas ele usa um poderoso Hyper Beam que sobrevivemos ao golpe e como ele precisava gastar um turno para recarregar atravessamos a paralisia e atacamos por uma última vez nos concedendo a vitória mais árdua que eu já tive na história do meu canal provando que sim um tipo considerado por muitos mais fraco com uma boa estratégia e com um pouco de sorte consegue nos nomear campeão e lendários mestres do tipo inseto Fala Pancham se você chegou até aqui comenta Bygon para eu saber que você veio até o final não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like e se você gostou do que viu e quer apoiar diretamente de quebra ter vários e vários benefícios considere se tornar membro assim como esses aqui um agradecimento especial para os dois Panguru Mestres Ceteuxim e Duplex para os Pancham Brabo Naproxeno Pastelzito Moreira Davi e David10A tamo junto de mais falou